Olá, tudo bem? Hoje a visita técnica é no Museu da Língua Portuguesa, que fica localizado em São Paulo, capital, do ladinho da Estação da Luz, que é um super atrativo turístico aqui da cidade de São Paulo também. Meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi, e é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo! Bom, inicialmente o museu que tinha sido construído em 2006 sofreu um incêndio e um bombeiro, infelizmente veio a falecer, mas ele se reergueu e desde então foi reestruturado, trazendo mais exposições, tanto as que já tinham, quanto novas exposições também. Eu estou aqui, o museu está super novinho, super reformado, os banheiros com acessibilidade, tem bebedouro, e para você que está vindo aqui pela primeira vez, o ingresso custa R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia, R$ 10,00 a meia, e você pode vir com seus clientes, é muito interessante porque fala da língua portuguesa como um todo, as origens das palavras, e como que esse português do Brasil, ele se formou. Se você vier, vem direto para o terceiro andar, que você está aqui no terraço, e aí você tem a opção de assistir um sarau, um vídeo, uma experiência imersiva, onde você vê o poder das palavras. Se eu não me engano, eu já vi essa experiência quando eu vim no Museu da Língua Portuguesa antes do incêndio, mas eu não sei se mudou alguma coisa, então eu vou assistir de novo. O importante é que você precisa pegar um voucherzinho com o horário, porque tem capacidade limitada de pessoas, então fica atento. A projeção é muito legal, eu super sugiro que você assista, mas vai dar um total médio aí de 40 minutos entre as duas projeções, então se prepara para ficar um pouco mais de tempo aí dentro do museu. Mas vale muito a pena, infelizmente não pode filmar lá dentro, mas eu filmei um pouquinho de como que é a sala aí de cinema, que parece uma sala de cinema real, oficial. Eu curti. Se você gosta de poesia, se os seus clientes também gostam de poesia, eu acho que vale a pena ficar para assistir toda a projeção. No final da projeção você vai sair aqui no terraço, então é um tempo legal para tirar foto, é uma vista de São Paulo, né? Vários fredes, mas vale uma foto aqui com o grupo ou com o seu cliente, enfim. E aí você desce para o segundo piso da exposição utilizando a rampa. No segundo ná, o que você vai ver é o português como língua viva e falado em diversos países. Vai ver a origem das palavras, por que que a gente fala determinadas palavras e de onde essas palavras vêm. Eu acho que é muito interessante o segundo andar para você também parar com os seus clientes aqui. Lembrando, o segundo andar não tem nenhum banheiro nem ouvidouro, hein? Fique atento. Música 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 O primeiro andar fica a exposição temporária do museu. No momento, a exposição que está é a Inheporã, falando sobre a língua indígena. Música 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 Que bom que eu vim no Museu da Língua Portuguesa. E que bom que eu pude mostrar para vocês um pouquinho desse museu que foi reformado, que está lindão, que é maravilhoso para você que é guia de turismo aqui em São Paulo, incluir aí nos seus roteiros. A exposição sobre as línguas indígenas é muito incrível. Eu queria ter mais tempo para poder explorar mais e aprender mais, mas eu tirei várias fotos para poder ler depois também. Eu espero que vocês tenham curtido muito o vídeo, todas as informações referentes a ingresso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Música